Cláudio, eu acho que aí temos um debate muito interessante que a gente tem feito aí nos grupos mais que já tem feito aí o trabalho passado por essa etapa de formação. Uma discussão que a gente tem feito aí é a seguinte, existe um momento de passagem e um momento em que as coisas vão se consolidar. Então vamos pensar o seguinte, existe uma mudança conjuntural e uma mudança estrutural de mentalidade. Na mudança conjuntural, as lideranças que vão à frente nessa mudança conjuntural para liderar os novos projetos são inquietos que têm que ter uma capacidade de abstração para abandonar a velha lógica. Se o cara está ali no operacional, no operacional, no operacional, ele está com a velha lógica. Então nesse momento que a gente está aqui, digamos, está tendo o Big Bang da era digital, a explosão está acontecendo e o cara está colado na explosão, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele está se agarrando ao passado, eu chamo de compulsivos do passado. Ele está com medo, ele não quer saber de mudança, ele está assustado. Então esse cara está ali colado com a velha ordem, com o velho regime, com o velho modelo. Não vai sair dali. Não vai sair dali. Então, o que eu aprendi com essa mudança é, Nestes momentos, existe uma espécie de mutantes na sociedade. Vamos supor que a gente fizesse aqueles filmes dos mutantes, de pessoas que têm um determinado tipo de superpoderes. Os superpoderes hoje são as pessoas inquietas. Os inquietos têm uma capacidade de abstração maior, os inquietos têm uma capacidade de olhar para as coisas de uma maneira de fora, têm vontade de deixar legado, adoram desafios, não gostam do dia a dia, não gostam do cotidiano. Assim, não é que não gostam do cotidiano, mas não se prendem ao cotidiano como se fosse uma verdade, conseguem ter uma cabeça de longo prazo e não de curto prazo. Então, essas pessoas que vão liderar esse processo. Que aí vai a resposta que eu vou fazer logo adiante. E depois eu vou falar sobre isso. O que você me diz? O que você me diz?